Trabalho, pujança e fé Trabalho, pujança e fé Conduzindo brilhantemente O futuro dessa gente odeirá E como ambos são civismo e amor Carregando no peito o orgulho Da riqueza do nosso amor Nós somos a estrela dourada Que brilha no céu da esperança Transmitindo vontade e pureza Que se encontra no sorriso de uma criança Água clara, terra querida Cheia de beleza, sim Recebe de braços abertos Os filhos de todo o Brasil Trabalho, pujança e fé Trazeram-nos desdravadores Que aqui vieram se instalar E a semente da esperança Com os filhos da N.O.B. Conseguiram semelhar Pecuária, madeira Agricultura e o carvão Que os três nesta rica região É o celeiro de partura Que reflete no nosso razão Conduzindo brilhantemente O futuro dessa gente odeirá E cultuamos com civismo e amor Carregando no peito o orgulho Da riqueza do nosso amor Nós somos a estrela dourada Que brilha no céu da esperança Transmitindo vontade e pureza Que se encontra no sorriso de uma criança Água clara, terra querida Cheia de quelezas mil Recebe de braços abertos Os filhos de todo o Brasil Água clara, terra querida Cheia de quelezas mil Recebe de braços abertos Os filhos de todo o Brasil Que se encontra na cidade Que se encontra na cidade Que se encontra na cidade Ou seja, qual é a shock Lesens são mais удар Collegash Os filhos de todo ao Brasil E se encontra na cidade Na cidade